Perdeu o queijo Tu matou uma criatura, mano E pior é que é verdade, hein Tu já pensou, Nitu matou Queijo não merece perdão Queijo não merece perdão A não ser os polenguinhos de pica Pera, tu tá falando que polenguinho de pica Tu merece perdão? Com certeza Ninguém considera os polenguinhos de pica Mas sabe que polenguinho é só isso, mano Fazia aquele clássico lanche de miserável Que é... O sanduíche de gala? Não, quando tu só pega um pedaço de queijo Assim, enrola numa goiabada Ah, sanduíche de gala O bicho se explodiu, velho Pera, mas sanduíche de gala? O que tu tá falando? Ah, nossa, poderia ter vindo por aqui Já perdeu a graça faz duas horas Cês demoraram muito pra responder Já nem me lembro o que que é Mano, eu... Eu ia pra alguma coisa que o Gê Colocava polenguinho com goiabada e comia Cara, pior que queijo com goiabada Eu nunca fui muito chegado É que eu tava prestando atenção no queijo E ele caiu só Oba, queijo com goiabada é meio charme, mano